Música Então a 12 fala o seguinte, duas forças F1 e F2 tem módulos que valem respectivamente 6 e 10 O módulo da resultante entre elas só pode estar em qual intervalo? Ora a gente aprendeu, a gente acabou de ver que o módulo do vetor soma, com certeza o maior valor que ele pode assumir vai ser o que pessoal? 6 mais 10, não é não? O maior valor é 16, que é quando o alfa vale quantos graus? Participação maciça da galera, gostei de ver você E com certeza o menor valor seria quanto? Entre 10 e 6, o menor valor? 4 Professor, mas então não tem como sair dessa faixa, não tem como sair dessa faixa Vai ter que estar entre 4 e 16, o menino disse que fez aqui, professor, deu 1, impossível, não tem como dar 1 Tem que ser maior do que 4, maior ou igual a 4 e menor ou igual a 16 Ou seja, teria que marcar a letra qual, moi? Letra D Tu acredita que cai desse jeito? E o pessoal erra, né? É sério mesmo? É Na 12, eu marquei a letra D Resposta certa Letra D Tchau 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 Tchau